Quem é Oiá? Você já ouviu falar em Yansan? Conhece seus símbolos e história? Hoje vamos falar dessa divindade forte e feminina, muito amada e reverenciada. Ela desperta força, coragem e inspira muitos. Mas antes, não se esqueça de seguir o canal, curtir e compartilhar o vídeo com aqueles que gostam desse tipo de conteúdo. Isso ajuda muito o nosso canal. Obrigado! Então vamos lá! Oiá e Yansan Muito tempo atrás, na Nigéria Antiga, uma rainha guerreira conhecida como Oiá, liderava seu próprio exército e lutava ao lado de outros líderes guerreiros como Xangô e Ogum. Oiá era temida por seus inimigos, que acreditavam que ela podia controlar o vento e convocar as tempestades para derrotá-los. Sua coragem e força inspiravam seus seguidores e a tornavam uma líder respeitada em toda a região. Certa vez, Oiá teve que liderar seu exército em uma batalha épica contra seus inimigos. Ela sabia que a vitória seria difícil, mas estava determinada a defender seu povo e proteger sua terra. Durante a batalha, uma tempestade feroz começou a se formar no horizonte, e os inimigos ficaram aterrorizados com o poder de Oiá. Ela liderou seus guerreiros com coragem e estratégia, e eventualmente venceu a batalha. Oiá se tornou uma lenda em toda a Nigéria, conhecida por sua bravura e habilidades de guerra. Ela foi reverenciada como uma divindade do vento e da tempestade, capaz de controlar os elementos para proteger seu povo. Com o passar do tempo, Oiá foi levada para o Brasil como parte da diáspora africana, e sincretizada com Santa Bárbara, uma santa cristã que é conhecida como a protetora contra raios e tempestades e tornou-se a orixá Yansã. No Brasil, Yansã se tornou uma das principais divindades da religião afro-brasileira. Ela é homenageada em diversas festividades, como a festa de Yansã e a festa de Cosme e Damião. Os devotos de Yansã acreditam em seu poder para proteger as mulheres, especialmente aquelas que sofrem violência doméstica. Ela é considerada uma protetora das mulheres e uma guerreira que luta por justiça e igualdade. Yansã também é associada ao fogo, simbolizado por uma espada ou uma tocha que ela segura em suas mãos. Ela é responsável por trazer o fogo aos seres humanos, o que representava a força interior e a coragem que cada um de nós precisa ter para enfrentar os desafios da vida. Yansã é filha de Oxalá, o criador do mundo, e sua mãe é Yemanjá, a deusa do mar. Ela também é irmã de outros orixás importantes como Oxum, Obá e Oxóssi. Seu relacionamento mais duradouro foi com Xangô, o orixá do trovão e da justiça. Os dois se apaixonaram e se casaram, formando um casal poderoso e dinâmico que governou juntos por muitos anos. Juntos, eles enfrentaram muitos desafios e batalhas, sempre apoiando um ao outro com coragem e determinação. De acordo com uma das lendas, Yansã teve um total de nove filhos, o que lhe conferiu o título de mãe de nove. Esses filhos foram concebidos durante a vida de Yansã com seus maridos Xangô, Oxóssi e Ogum. Além de seus filhos, Yansã também é cercada por muitos outros membros da família, incluindo seus irmãos e sobrinhos, que frequentemente aparecem em suas histórias e lendas. Por exemplo, Oxumaré, o orixá do arco-íris, é frequentemente retratado como um aliado de Yansã, ajudando em suas batalhas e aventuras. Ou seja, a família de Yansã é uma das mais interessantes e complexas do Panteão do Candomblé, repleta de relacionamentos poderosos e conexões profundas. Seus membros são todos importantes em suas próprias maneiras, contribuindo para a riqueza e a profundidade da mitologia Yorubá. Você consegue imaginar como seria ser membro dessa família? Como é sua relação com seus familiares? A diversidade dos comportamentos de nossos familiares, muitas vezes, se apresenta como dificuldade para o bom convívio e o desenvolvimento afetivo de cada um de nós. Mas a família de Yansã, que para muitos seria considerada fora dos padrões, era uma família divina, poderosa, divergente, porém unida e fraternal. Pense nisso!